Podpovo, o podcast do Síndio Petro NF que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às seis e cinquenta. Águas do Paraíba está sempre pensando no bem-estar dos cidadãos e no desenvolvimento de campos nos Goitacazes. A concessionária realiza a limpeza e reforma no canal Campos Macaé. As intervenções acontecem na Avenida José Alves de Azevedo, no trecho entre o Trevo com a Avenida Nilo Peçanha e o Mercado Municipal. Essas ações reforçam o nosso compromisso com o município. Águas do Paraíba, a vida flui melhor por aqui. Plano Essencial Unimed Campos. Cuidado e assistência médica de qualidade em toda a rede própria a partir de cento e nove reais e cinquenta e três centavos. Invista em saúde e bem-estar pra você, sua equipe e sua família. Essencial é cuidar de você. Saiba mais pelo WhatsApp. Dois sete dois zero zero meia-meia-meia-um. Unimed Campos, pode contar. Toda riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Ô avó, cê ficou sabendo que a senhora tá falada? Eu. E não foi só você não. Foi meus pais, eu. Que fofoca é essa? Me conta isso direito. Calma avó, é coisa boa. A Alerj tava debatendo como melhorar as nossas vidas. Só no ano passado, a Alerj aprovou mais de trezentas leis sobre segurança, saúde e outros temas importantes que interessam a todos. A Alerj fez muito por você e vai fazer ainda mais. Saiba tudo em alerj.rj.gov.br Começa agora o Folha no Ar primeira edição. Sete horas, oito minutos. Bom dia, boa segunda-feira pra todos. Hoje é dia oito de julho de dois mil e vinte e quatro. Rapidamente, antes do nosso programa, vamos falar um pouquinho da previsão de hoje, previsão de máxima de vinte e oito graus com sol e nuvens no céu, poucas. E a noite nós teremos aí uma noite friinha, né? Dezessete, dezessete graus e a chance de chuva muito pequena. Depois, mais tarde durante a programação, a gente passa a previsão do início de semana, que é uma coisa que a gente faz sempre na segunda-feira. O programa tem o oferecimento, o nosso programa, o Folha no Ar, nesta segunda-feira, tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina, ocupacional, qualidade certificada, ISO 9001 de 2015. Unimed Campus, cuidar de você, seu plano, laboratórios Plínio Bacelari, vacina Plínio Bacelar. Esses são os nossos apoiadores e o nosso, a nossa convidada de hoje, é, eu recebi semana passada, na quinta-feira, se não me engano, um e-mail falando sobre uma semana agora no dia 10, o dia de combate à cegueira e das doenças oculares. Aí eu falei, nada mais correto do que convidar uma das grandes oftalmologistas da cidade, do estado, doutora Helen Espírito Santo, muito obrigado, doutora Helen, por vir, eu sei que sua semana é tomada, a senhora opera no Rio, opera aqui em campus e nos dá esse prazer de falar de uma coisa tão séria, né, de tão séria que é a visão. Bom dia. Bom dia, prazer enorme estar aqui, muito obrigada pelo convite. Bom, vamos lá, a vista, ela, bom, primeiro lugar, vamos entrar na área da tecnologia. Quem operava há 20 anos atrás, por exemplo, ou quem operou percebe que as coisas mudaram muito, né, uma cirurgia de catarata, por exemplo, que nos anos 70 do século passado eram complicadas, eram, exigiam uma recuperação muito cuidadosa, hoje em dia são as cirurgias que levam 20 minutos, meia hora, 40 minutos, se não tiver nenhuma complicação. Como é que você explica esse desenvolvimento, qual as grandes vantagens desse desenvolvimento tecnológico? É, na verdade, as cirurgias antigamente eram feitas com um corte bastante grande, com pontos, curativo, anestesia, né. Hoje a mudança foi muito grande, na verdade, a oftalmologia é uma das áreas que evolui muito rapidamente, é extremamente rápida, essa mudança, era dos lasers, né, e hoje a gente faz uma cirurgia de modo geral sem ponto, quando muito, um pontinho pra fechar uma incisão que antes era de oito milímetros, oito centímetros, desculpa, oito milímetros, é, hoje a gente faz extremamente pequena, às vezes menos de um milímetro, né, bem um milímetro, um milímetro e meio, bem pequena, e aí às vezes requer um pontinho de segurança, mas raramente isso acontece, e anestesia hoje é gotinha, antigamente era injetável, então uma cirurgia que antigamente demorava aí em torno de uma hora, hoje demora às vezes dez minutos, quando você falou aí trinta minutos, já é um pouquinho passado. Não, eu fiz duas, eu fiz nas duas vezes, a primeira, é, meia hora, a segunda durou um pouquinho mais, mas as duas eu ainda tive que tomar injeção, porque já tem uns, a segunda tem uns cinco anos, e a outra tem uns oito, então... Geralmente pro paciente, o tempo de cirurgia, ele conta da hora que ele entra, até a hora de sair do centro cirúrgico, né, o cirurgião, ele conta o tempo de cirurgia, então uma cirurgia de catarata, é o procedimento em si, é um procedimento extremamente rápido. Pois é, e há uma coisa que surpreende a todos, isso eu já pergunto a todos que fizeram cirurgia, porque a gente primeiro faz um olho, e aí você tem a comparação, e impressionante é a cor, a impressão que tem, é que, gente, eu não vi essas cores, não, nunca vi coisas assim, é que você vai perdendo, é como uma pessoa que emagrece, se você a vê todo dia, você não percebe, mas se você leva seis meses sem vê-la, nossa, como você emagreceu, né? É, isso é uma referência bastante rápida que você percebe, porque você quando tem catarata nos dois olhos, e normalmente eles vão evoluindo, os cristalinos vão envelhecendo da mesma forma, né, porque a catarata é um envelhecimento natural do olho humano, existem outros tipos de catarata, como catarata congênita, tem bebês que nascem com catarata, e a gente tem que operar nos primeiros dias de nascido, tem cataratas traumáticas, enfim, mas a catarata normal, a senil que a gente fala, ela vai evoluindo gradativamente, assim como vão aparecendo as nossas ruguinhas de experiência, né? É, manchinha, ruguinha manchinha na mão. São manchas de experiência. Exatamente. Então, a catarata vai evoluindo, quando você opera um olhinho, você já está se adaptando a essa mudança de tonalidade das cores, né? Você vai perdendo o contraste, então o vermelho vira rosado, o azul tem a sua modificação e todas as cores. E aí você compara um olho bom, aí já operado com o ruim. Aí é uma diferença absurda. E a maior diferença quando você opera o segundo olho, porque aí você já está mais exigente. Exatamente. E aí você compara com o olho que agora é o olho bom. É, e curioso, porque se você analisar, por exemplo, uma câmera fotográfica tradicional, a lente, se não for aquela lente caríssima, alemã, ela amarela com o tempo. Se for, inclusive, lente acrílico, com o tempo ela amarela, como a nossa lente. Uma outra curiosidade, eu me lembro que eu tive uma tia que fez a cirurgia de catarata há muitos anos, nos anos 60, e não se implantava lente, na verdade, a pessoa tinha que usar um óculos muito... 13 graus, aquele fundo de garrafa. Exato. E ela, me lembro que ela ficou com a íris, ao invés de ter o furinho no meio, ficou toda a parte de baixo, da metade pra cima era a íris, pela metade pra baixo, era escuro. A cirurgia era bem traumática, né, antigamente. A gente congelava, a gente não, graças a Deus, não peguei essa época, mas se congelava o cristalino e retirava. Depois não se congelava mais, fazia um corte grande e expulsava esse cristalino como um bloco. Hoje a gente dilui o cristalino e aspira. Então a incisão, o corte é muito pequeno e através desse corte a gente dobra a lente todinha, injeta e ela desdobra. É um espetáculo a cirurgia, é muito bonito. Eu sou apaixonada por cirurgia. A cirurgia, por exemplo, a lente que é colocada, ela é flexível. Sim, sim, ela é dobrável. Olha que coisa. E cura, basicamente, a principal deficiência. Aí vamos falar um pouquinho da parte de refração. Ela cura, se a pessoa tem miopia ou hipermetropia, ela cura. A gente compensa na medida da lente intraocular. Exato. E aí você consegue recuperar aquela visão e deixar ou o mínimo ou praticamente nenhum grau. O propósito da cirurgia é ele te trazer uma visão perfeita ou mais perfeita possível. Possível. Porque a recuperação visual não depende só do cristalino, da catarata. Existe um pacote, vamos dizer assim, que a gente examina o fundo de olho, que também é parte importante no processo da visão, todo o meio transparente, né, onde se coloca um óleo de silicone, por exemplo, numa cirurgia de retina. Então, a visão, para que ela se forme, ela faz uma linha reta, vamos dizer. E nessa linha reta, qualquer obstáculo pode dar uma baixa de visão, não só a catarata. A catarata é um dos fatores. Então, o objetivo é lhe devolver a visão perfeita e a gente procura, na medida do possível, zerar o seu grau, mas não é esse o propósito, mas a gente tenta associar. Exatamente. Eu, por exemplo, tinha dois de miopia. Esses dois de miopia foram embora. Então, eu tenho hoje um pouquinho assim, 0,50, 0,75 de astigmatismo, que eu já tinha. Eu já tinha antes, eu tinha que fazer a combinação. Então, o meu óculos, por exemplo, é levíssimo. Para longe, não faz muita diferença. À noite, sim. Porque o astigmatismo dá uns raios. Ele fica como se fosse uma estrela. Exatamente. Agora, para perto, ajuda. Mas eu também leio para perto. O astigmatismo também ajuda. Ajuda a ler? Na visão de perto. Ah, isso aí também, que a gente vai aprendendo. A miopia seria o olho longo ou o olho curto? Longo. Longo. E a hipermetropia? O foco se forma antes da retina. E a hipermetropia é o olho menor, é o olho curto. Uma das... Eu me lembro muito bem, nos anos 80, final dos anos 80, houve uma febre muito grande da cirurgia refratária. Refrativa. Refrativa. Continua sendo uma opção boa? Continua, continua. Os lasers evoluíram muito, mas continua sendo uma excelente opção. O que o cirurgião costuma avaliar, e isso a gente é muito criterioso, porque você vai estar mexendo com o grau de uma pessoa, e interferindo, às vezes, até no dia a dia dela. Isso é muito importante que se compare à idade. Porque, por exemplo, você tinha dois e pouco de miopia. Quando você tem esse grau sem catarata, e aí você já entra na parte da cirurgia refrativa, e não da faco refrativa, que é a catarata, normalmente, quando é só a cirurgia refrativa, o paciente, logo depois dos 40 anos, quando ele começa a ter a famosa vista cansada, esses dois graus e meio farão com que ele enxergue de perto. Então, muitas vezes, não é vantagem ele operar dependendo da idade. Mas tudo isso, o cirurgião habilitado para a cirurgia refrativa, a gente avalia bastante essa parte. E conversa muito com o paciente. Porque, senão, ele vai trocar o óculos de longe pelo de perto. Pois é, e o incômodo continua, né? Porque muita gente não se adapta a óculos. Exato. Não tem adaptação ao óculos, ou até por uma questão de vaidade. Mas, hoje em dia, também, a indústria do óculos evoluiu de tal forma que você tem óculos leves. Quase transparentes. Quase transparentes. É antirreflexo, tudo. Para quem trabalha com computador, é importantíssimo. Celular. Ah, isso eu queria conversar. Isso é papo para umas três horas de conversa. Exatamente. Porque eu vejo, eu presto atenção nas pessoas, principalmente os filhos mais jovens, que adoram o celular. Eu também gosto. Depois de um certo tempo, você já não está enxergando nada de longe. Você está olhando o celular, daqui a pouco você olha na televisão, está tudo embaçado. Embaçado. Isso é um problema. Isso é um problema. Na verdade, a gente tem tido um aumento absurdo de miopia em função disso. Porque hoje a nossa vida é quase toda no celular. Incrível. Até a própria televisão, hoje você assiste muito pouco. Tudo assistido no celular. E a distância de foco para o celular, por mais que você afaste, você continua exigindo da musculatura e da acomodação um excesso de uso. Isso faz com que haja uma adaptação de todo o olhinho e a miopia aumenta. Então, os jovens, os adolescentes, hoje você vê os bebês no celular. Isso é um crime. Porque você está doutrinando a visão de perto e gerando uma miopia, que é a miopia induzida, para uma criança. Desnecessariamente. E agora você vê que, inclusive, já que você está falando sobre o aspecto ocular, inclusive os neurologistas e neuropediatras, eles também são contra, porque eles chamam de tela. Por exemplo, as crianças que têm um espectro do autismo, eles falam, pelo amor de Deus, dá o mínimo de tela possível. Bota eles para brincarem. A gente sempre orienta as mães, bote seu filho para brincar na rua. Rua, que a gente fala. É, no jardim de casa. É, a gente sabe que a violência aumentou muito e isso favoreceu muito o uso do celular. E o sequestro de crianças para efeitos. Sempre supervisionado. Mas hoje as crianças não sobem árvores, andam de bicicleta, jogam bola, brincam com outras crianças. A interação também está sendo bastante afetada, né? E o brincar fora de casa significa você usar a visão de longe e não só de perto. E aí você consegue criar um olho saudável. Falando ainda sobre miopia, astigmatismo, essas doenças de refração que causam a necessidade do óculos, existe alguma coisa que se possa fazer, vamos chamar de fisioterapia dos olhos. Existe alguma coisa que sejam desenvolvidas nesse sentido? Sim, a gente hoje já é sabido e existem estudos muito intensos para tratamento da biopia. Então a gente já faz, começa desde cedo a fazer esse tratamento no sentido de você evitar essa progressão muito rápida. E a própria fisioterapia ocular, para os estrabismos, para as baixas acomodações, tudo isso já é prática rotineira nossa. Quanto ao famoso braço vai encurtando, depois dos 40, que é interessantíssimo como é... É o marco. Como é o marco. Se não é 40, é 41, 39, mas é ali que você começa a precisar de... Qual o nome desse... é presbiopia? Presbiopia. Presbiopia. Seria isso uma diminuição da capacidade de adaptação, de acomodação? De acomodação, sim. A musculatura e todo o processo de divisão... É o foco, né? É o foco. É como se você tivesse uma máquina fotográfica cujo diafragma não funciona mais e aí você não consegue dar o foco. Só que isso é uma diminuição de foco progressiva. Aos 40 e poucos anos, você afasta 10 centímetros o braço e você dá o foco. Aos 45, 48, afasta um pouco mais. Aos 50, um pouco mais. E aí aumenta o tamanho da letra. Aos 56, você não tem mais foco nenhum. Aos 50 e poucos, o braço ficou muito curto. Mas é verdade. É verdade. E dependendo da sua atividade, aí você, aos 40 e poucos anos, precisa fazer uso de um adicional para perto. E esse adicional para perto, muita gente, eu conheço algumas pessoas, que não conseguem se adaptar ao multifocal. Não conseguem, tropeçam, é incrível. Vem buracos na rua. É, o pé fica grande. É verdade. É uma série de... e as pessoas se incomodam e chegam a ter náuseas. Sim. Aí, a solução volta a ser uma coisa antiga, que é o bifocal? Não, o bifocal praticamente não é usado mais. É. Em raros casos, muitas vezes, de estrabismo. Mas existem várias formas de você corrigir a visão de perto. E aí, depende do trabalho, da atividade laborativa desse paciente, da exigência dele. Se o paciente lê muito livro, que hoje, embora seja saudável, hoje é raro, né? É raro. É, infelizmente. Mas, se ele não tem a visão de perto tão necessária, mas ele usa um computador, que a visão intermediária também interfere. Se ele tem uma atividade que requer mais a visão de longe, em raros momentos a de perto, tudo isso é avaliado no momento de se prescrever um óculos ou algum recurso que ele possa ter para compensar a visão de perto. Existem até cirurgias para a visão de perto, a gente já faz de forma normal, que recupera a sua visão. E, dessa forma, o paciente consegue rever a sua visão de perto de forma bastante rápida, né? Dependendo da sua necessidade. É, e... Existe a cirurgia para perto também? Existe, a gente já faz há muito tempo. Hoje em dia já se faz... Com laser a gente faz há muito tempo, que é a visão de perto, é a visão da presbiopia. Mas a pessoa que faz, por exemplo, com 50 anos, ela depois não pode vir a ter o problema aos 60? Não, normalmente pode haver uma variação pequena, mas não requerendo o uso do óculos de perto. A cirurgia de presbiopia, que é a cirurgia da vista cansada, é como se fosse uma cirurgia de catarata, onde a gente implanta uma lente multifocal, não tendo aquelas dificuldades com o óculos multifocal. Porque você elimina o que a gente chama de distância vértice, que é a distância entre o olhinho e o óculos, que interfere às vezes e traz algumas distorções na lateralidade. Com a cirurgia não, com a lente multifocal, você coloca essa lente dentro do olhinho e você elimina essa distância. É o pulo do gato. Pois é. Outra coisa que eu gostaria de ter uma explicação técnica, por exemplo, o óculos escuro. Depois que a gente opera a catarata, a gente precisa muito mais do óculos escuro do que antes. Porque parece que entra mais luz e parece não. Parece não, entra. Entra mesmo e você precisa proteger. Sim. Porque eu sempre, uma vez eu conversei aqui na Folha com um optometrista, muito competente de campus, que é o Delcione Gomes. E ele falou, ele falou, Marco, eu não sou médico, mas o que eu ouço dos meus amigos médicos, esses óculos escuros de camelô são criminosos. Porque eles abrem a pupila e não oferecem nenhuma proteção. Então isso é um perigo, comprar óculos na praia. É melhor não usar. Sim, com certeza. Não ter porque você vai fechar o olho do sol. É. Normalmente, quando adolescente, você acaba usando aquele óculos, qualquer óculos, né? Desde que seja bonitinho. Você permite, quando você torna o ambiente mais escuro, você permite que a sua menina dos olhos, a pupila, dilate. E é através dela que a luz entra, pra tocar no seu fundo de olho. Essa iluminação, essa luz, vai ser importada, vamos dizer assim, pra parte de trás da sua cabeça. Que é onde se forma a visão, na parte hospital. E então ela é devolvida como visão. Esse ponto no fundo do olho, ele é muito sensível. E vem, a iluminação vem através da pupila. Então quando você usa um óculos de má qualidade, você abre a pupila, existe mais entrada de luz, luz solar, luz nociva. E aí você tem uma lesão na mácula, que não aparece na hora. Você cultiva aquela visão aos 20 anos de idade, e aos 40 anos você vai ter uma degeneração neste ponto da retina. Essa degeneração, ela é progressiva, e vai degenerando, e às vezes até roubando a sua visão central. Então você olha, quando eu olho pra você, Marco, minha mácula está em contato com você. Eu percebo tudo à minha volta, mas não nítido. É, é, a visão periférica, né? Exato, a visão periférica, pra que eu tenha uma nitidez, eu vou desviar minha mácula pra outro ponto, e você, no caso, vai sair do meu eixo visual. Quer dizer, você passa a ser visão periférica. Exato, aquela área central, quando ela é degenerada, ela pode ficar uma bola preta. Então, pra onde você olha, é uma bola preta. Por quê? Porque 20 anos atrás você usou um óculos de camelô, um óculos de má qualidade. Então é melhor não usar sim, porque você, na luz, a pupila fecha, regulando a entrada de luz. É uma proteção natural. Os cílios também, os cílios são proteção também, eles causam uma certa sombra. Faz uma sombra, sim. Uma certa sombra. Eu, muita coisa, eu sou curioso, porque uma das minhas filhas, a segunda, ela fez seis cirurgias por causa de estrabismo, na época. E a cirurgia que corrigiu definitivamente, eu me lembro, foi naquela Cruz Vermelha. Eu fui de lá. Um senhor, um médico espetacular que fez a cirurgia. Foi o Evaldo. Evaldo. Evaldo de quê? Foi meu... Você lembra, não? Não sei o sobrenome dele, foi meu professor. É, mas ele mesmo, doutor Evaldo. E ele olhou a minha filha e falou assim, nossa, nosso abacaxizinho aqui, vamos ver, né? Depois de cinco. Depois de cinco. Já estava o nervo óptico, estava meio... Mas, olha, ela enxerga tão bem hoje que um pouquinho a gente nota uma diferença zena pálpebra e tal, mas pouca coisa. A Cruz Vermelha fazia uma grande diferença, era muito bom. O grupo de lá era muito bom. É verdade. Era de ser boa, né? Oculistas associados. É, eu me lembro que nós chegamos aí a Belo Horizonte, Instituto Hilton Rocha, e ele, aliás, não sei se é ele ou o sobrinho dele, falou assim, vocês não precisam vir a Belo Horizonte. Vocês têm a Cruz Vermelha no Rio. Para quê? Gastar dinheiro com hotel aqui? Não. Não faz isso, não. Fique em casa. A minha outra curiosidade, e depois a gente vai em um intervalo, quando a pessoa compra o óculos escuro normal na ótica, ele vem com proteção. Tem uns que gostam da lente bem escura, outros mais claro, como é o meu caso. É, mas o clipe, ele prejudica a sua visão, porque eu acho que entra uma luz entre a lente branca e o clipe. O clipe é aquele que pega com o imã. O clipom. O clipom. É verdade isso? Essa luz entra e não pode causar uma... Olha, normalmente o clipom, ele é feito para que ele se ajuste à sua lente. E não permita esse tipo de distorção, né? De difração. Mas se ele está desajustado, talvez na ótica você consiga eliminar esse erro. Porque não é para entrar, senão perde a função. Exato. A função do clipe é justamente essa. É deixar sua pupila mais confortável, não deixar você com fotofobia, mas se ele está permitindo a entrada de luz, tem que ser ajustado, não é normal. Eu me lembro que uma marca famosa de óculos chegou a lançar um modelo que tinha um couro aqui lateral, como se fosse um antólios, né? E que evita um pouco essa luz que entra aqui do lado. Nós temos um ouvinte aqui que está acompanhando a nossa entrevista, o Maurício Batista. Muito obrigado, Maurício. Esses colírios, vou dizer o nome, não tem problema nenhum, que a gente não tem compromisso com eles, tipo Moura Brasil, tipo Lacrifium, lubrificantes. Eles podem ser usados sem prescrição médica? Maurício, né? É, Maurício. Bom dia, Maurício. Depende, Maurício. Existem colírios lubrificantes que não têm conservante e aí eles são usados de forma mais liberal, vamos dizer assim. Mas alguns colírios, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a lágrima já é o nosso colírio natural e ela nos protege do que a gente precisa ser protegido. Se você precisa fazer uso de lubrificantes, procure o seu oftalmologista para que seja prescrito o mais adequado ao seu caso. Por exemplo, um olho seco pelo uso excessivo de tela. Existem opções para que a gente possa umidificar o ambiente, evitando o uso dos colírios, porque é química. Qualquer química tem que ser avaliada pelo seu oftalmologista para que seja usada, no sentido de preservar da melhor forma possível a sua lágrima, que é a sua proteção natural. Alguns colírios lubrificantes têm um componente que não deve ser usado de rotina e existe a restrição de uso, sim. Então, não use qualquer colírio, a exemplo, o Moura Brasil. Uma coisa que você tem que observar é que o paciente que às vezes tem o olho um pouco mais seco, ele precisa fazer compressas no olhinho às vezes e infelizmente existe o hábito de se fazer compressas com soro, o que é um veneno para o olhinho. Alguns precisam ser usados, alguns precisam usar, mas de modo geral é água mineral gelada. Água mineral. Então, soro fisiológico não é... Porque o soro tem sal, Marco. É verdade, sal é açúcar. E o soro, com o componente do sódio, ele vai desestabilizar a sua lágrima, que é o componente natural de proteção do seu olho. Então, tem que ter muito cuidado. E muito cuidado com o colíriozinho que deu certo para o seu vizinho. Porque algumas alterações, agora a gente está tendo muita conjuntivite, algumas conjuntivites podem te levar à cegueira em 24 horas, com uma perfuração ocular, se você usar o colírio inadequado, que às vezes deu certo para o seu vizinho. Na dúvida, água mineral gelada e procura o seu oftalmologista. Antigamente se usava água boricada para conjuntivite, eu me lembro perfeitamente disso, ou para ter sol, essa coisa toda. Não se usa mais? O ideal é água mineral, porque é química. É ácido bórico, na verdade, né? Sim, sim, você tem um componente químico que vai interferir no pH da sua lágrima. Na dúvida, água mineral gelada. É porque a lágrima normalmente é um tipo soro fisiológico, não é não? Ou é o suor? A lágrima tem componentes que protegem seu olho e equilibram o pH, porque a lágrima não é um líquido, a lágrima tem várias camadas para que ela mantenha o seu olho úmido e mantenha o protegido. Então, a lágrima é extremamente importante. E ela é muito afetada com o uso de telas, de computadores. Aí voltamos lá no celular. O uso excessivo de tela, de mídia, que requer uma atenção maior, faz com que você pisque menos. E aí o seu olho fica ressecado. Aí você lança a mão de uma lágrima artificial, ao invés de só umidificar o ambiente, para lubrificar seu olho de forma mais natural. Ou, eventualmente, se for o caso, diminuir, mudar a iluminação. Às vezes, parece brincadeira, mas até a altura da cadeira interfere no seu olho. Ah, sim. Interfere, porque se você trabalha com a cadeira muito baixa, você tem que manter o olho mais aberto para alcançar a tela. Resseca mais. Aí, nesse caso, o seu oftalmologista vai orientar a posição da cadeira, a distância da mesa, a altura da tela, para que você mantenha seu olho lubrificado. Eu percebi uma vez, quando eu passei de um computador de tela pequeno para um computador de tela grande, o que eu percebi foi uma dor terrível na coluna cervical. Sim. Porque você passa a mudar a posição do pescoço, principalmente quem usa óculos de perto, ou de meia distância. Passa. É, na verdade, você teria que ter feito uma readaptação da altura da sua cadeira, talvez da mesa, da distância, porque dependendo do tamanho da tela, você tem uma distância mínima de trabalho. E isso tudo, se não for avaliado, vai te causar uma dificuldade visual, vai te causar uma lesão na coluna, dor nas pernas, dor nos pés e por aí vai. Uma besteira, uma coisa rápida, né? Mas tudo isso é um conjunto. Bom, sete horas e quarenta minutos, nós vamos a um pequeno intervalo, aqui no Folha no Lar, estou conversando com a doutora Helen Espírito Santo e voltamos e nosso ouvinte que quiser também ter alguma informação, por favor, pode entrar em contato conosco. Minuto Nauta XP, as principais informações do mercado diariamente para você.